E aí, galera? Que Vasco é esse, hein? Poderia ter ganho o jogo, mas para tudo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. E aí, galera? É, meus amigos, o Vasco poderia ter ganho o jogo. Jogou bem? Não, não jogou bem. Mas por um detalhe, se é possível isso. Saída de bola do Vasco, ruim, ruim. Porque o time do Grêmio toca bem a bola, é um time bem montado, ele tem no meio do campo. Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre, que é um grande jogador, e mais o Alisson. Então, são três, quatro jogadores que sabem jogar, tocando a bola. E o Pepe ainda chegando, praticamente na frente, só o Isaac. Então, ele formava um bolo de jogadores ali na intermediária. E o time do Vasco, sendo apertado, dominava a bola. Como é que vai sair pelo meio? Tendo cinco caras aqui, apertando a saída de bola. Então, foi um jogo todo isso. E a saída de bola, além de tudo, difícil, complicada, ele ainda errava o passe na saída de bola. Então, para fazer isso, abre o jogo, tira o jogo dali. É preferível dar um bico lá para frente e deixar o Cano e mais o Taj Mago se virar lá na frente. Do que sair jogando, quatro vezes sair jogando, o cara roubava a bola e estava praticamente de cara com a zaga. A zaga começou a reclamar. Ricardo Graça e o Castanho. Bom, o que é que vocês estão fazendo aí? E outra coisa. O Andrei, Felipe Baixo e o Bruno Gomes. E mais o Benítez. Benítez não se encontrou no jogo. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Jogo passado, ele teve muito bem no meio, como um terceiro homem. E depois como um quarto homem de meio de campo, mas um homem de frente, terceiro homem de frente. Teve muito bem. Esse jogo, ele não jogou bem. Felipe Baixo, por exemplo, que tem um passe fácil, não jogou bem também. Estou dizendo que não jogou bem exatamente por causa do passe. Então, não tinha jogada na frente. Os dois laterais, Henrique um pouco mais atrás, o Vink tentando se meter muito, tá certo? Só que lá do lado do Vink, estava uma correria danada com o Pepe, tá certo? E com o Isaac, que com o apoio, o apoio do Vink, eles se metiam ali. E aí tinha que sair o Ricardo Graça, na cobertura do Vink, ou o Andrei. Ou abria a zaga, ou abria o meio do campo. Então, essa falta de atenção também é problemática. E o treinador do Vasco, Ramon, desesperado. Tentando a melhor forma, gritando, corrigir, chamando a atenção dos caras. E ninguém se ligando. E um outro detalhe também, o Thales Magno, muito plantado ali do lado esquerdo. Ele só fica ali. E o Orelluela, que é um marcador duro, né? Em certos momentos até, não vou dizer violento, mas muito duro, né? Acima do normal, tocando nele. Sai dali, cara. Vai procurar jogo no meio. Como ele fez no jogo passado. Ele se meteu na diagonal, cruzaram uma bola, ele meteu de cabeça, e quase ele fez o gol, lá pelo meio. Vai procurar o jogo. Vai procurar jogada. Não é plantado ali. Eu até disse no outro jogo, e estou dizendo nesse. Ali eu jogo. Dá a bola, toca para ali. Dá a bola, toca para ali. Isso qualquer um faz. E o Thales Magno tem talento para fazer milhões de vezes mais do que isso. Tá certo? E com isso sacrifica o cano. Ele não tem como jogar. A bola chega nele duas vezes. Então, o que acontece? O time do Grêmio começou a mandar no jogo, principalmente no meio do campo. E aí, eu anotei aqui duas coisas boas do Grêmio no primeiro tempo. Cinco minutos de jogo. E eu gritava, olha o Alisson. Esse cara se mexe muito. Tá aberto aí. Meio do campo não tá marcando. Tem que juntar nele. Ele tá vindo do meio do campo. O Alisson chutou de fora da área. E o Fernando Miguel fez uma grande defesa. 38 minutos. De novo o Alisson. Arrumou lá pela meia-direita. Em mesmo lugar. Em mesmo lugar. Mexe, mexe para lá. Pela meia-direita. Ele arrumou a bola. Bateu. O goleiro do Vaz, Fernando Miguel, fez uma grande defesa. E ela ainda bateu na trave e saiu. O time do Vaz, no primeiro tempo, não fez absolutamente nada. Do chute lá de fora da área. Que não assustaram o Paulo Vitor. Segundo tempo. Eu falei, bom, vai ter que modificar. Esse time do Vaz não pode jogar todo segundo tempo dessa maneira. Aí, o que aconteceu? Entrou no intervalo. Saiu o Vink, machucado. Entrou o Caio Tenório. Já foi outro jogador. Ele já foi mais ponta do que propriamente lateral. Aí o Vaz começou a ganhar aquele pedaço de campo. Tá certo? E aí, aos 15 minutos, sai o Felipe Baixo. Trou o Bruno César. É aquilo que eu estava dizendo. No meio do campo, não estava funcionando. Aí, o que acontece? Tira o Felipe Baixo, bota o Bruno César. Tira o Benítez e bota o Vinícius. Esse Vinícius é outro. Que vai começar a encher a cabeça do treinador. Esse moleque, quando entra, é um atrevimento só. Ele vai para dentro. Ele dribla. Ele cruza bem. Ele sabe partir para dentro. Ele invernizou aquele lado do Grêmio. Tanto é que o Grêmio tirou Jean-Pierre, botou Thiago Neves. Tá certo? Tirou o Isaac, entrou o Everton. E tirou o Alisson, entrou o Tassiano. Ele modificou o meio do campo dele também. Porque viu que a pressão começou do time do Vasco. Mas, mesmo assim, o toque de bola ainda estava ruim. Tenho certeza absoluta que, se esse toque de bola fosse arrumado, dois toques, três toques na bola, e acertando o passe, o problema é esse. Não é você tocar a bola ou errar. Não é. O problema é exatamente isso. É você errou a primeira vez, errou a segunda vez, errou a terceira vez. Para! Para! Presta atenção. Tem alguma coisa errada. Meio do campo que erra um passe, já é problema. Três passes, pode parar. Para tudo. Vou pedir para sair. Vou tomar uma água ali. Vou discutir outra coisa. Mas, não posso ficar isso. Eu sou o coordenador disso aqui. Se eu errar, quem é que vai acertar? O cara vai sobrecarregar ele. Exatamente isso que estava acontecendo. No time do Vasco, e foi trocado o meio do campo. E o time do Grêmio, a mesma coisa, foi trocado o Grêmio. O Grêmio deu uma subidinha, tá certo? O time do Vasco melhorou. E aí, acontece isso aqui, ó. 16 minutos. O Ricardo Graça, dentro da área, num cruzamento. Bola sobrou, sozinho, ali. Perto da marca do pênalti. Meia luta, grande área. Por aquilo, aquele setor. Ele deu uma virada, estourou lá embaixo. Parecia que ele estava de zagueiro do Vasco. Ou de zagueiro, não do Vasco. De zagueiro do Grêmio. Ele deu um bico lá para fora. Poderia ter feito o gol aos 16 minutos. Aos 34 minutos, olha o que eu falei. Vinícius, de fora da área. Paulo Vitor fez uma grande defesa. Vinícius, esse moleque, muito bom. 47 minutos. Para tudo. O Andrei recebeu lá do meio do campo. Abriram, ele veio sozinho. Todo mundo recuando. Os três zagueiros recuando. Um meio do campo, correndo atrás dele. Não vai pegar o cara. E ele entrando aqui. Aí o que acontece? O Vinícius abriu. Poderia ter tocado no Vinícius. Vinícius entrava na diagonal. E fazia ou não fazia o gol. Do lado de cá, corria com ele. Brincadeira. Corria com ele. Bruno César. Sozinho pela minha esquerda. Ele entrou, entrou, entrou. Risca da grande área. O que ele fez? Não escutei. O que ele fez? Chutou no gol. Se ele toca a bola, o Bruno César entra sozinho. Sozinho. Faz ou não faz. Se ele toca para o Vinícius, o Vinícius entra sozinho. Faz ou não faz. Mas tinha duas jogadas certas. Ele preferiu fazer a dele errada. E chutou para fora. Assim também não dá. Não há vascaíno que resista a isso. O empate foi um bom resultado. Não foi um mau resultado. Ah, mas está dentro de casa e tal. Jogou mais ou menos. Perdeu muitas chances. Perdeu muitas bolas. Isso é para discutir depois. Agora, não jogou contra ninguém. Jogou contra o Grêmio. Que é de um treinador muito bom. Esperto da vida. E um time muito bem arrumado. Acho que o empate foi um bom resultado. Valeu, galera!